Estádio Municipal Mienich, em 4K, com o drone Altel Evo Nano Plus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Durante a visita ao Centro de Esportes Radicais, descobrimos esse incrível estádio. Por isso, resolvemos criar um vídeo à parte. Vamos ouvir o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o Estádio Municipal de Beisebol de São Paulo. O Estádio Municipal de Beisebol Mienich, localizado no bairro do Bom Retiro, na região central da capital. Foi inaugurado em 21 de junho de 1958 pelo então prefeito da cidade, doutor Adhemar de Barros, durante as comemorações do cinquentenário da imigração japonesa no Brasil, que contaram com as presenças da família imperial japonesa e da equipe de beisebol da Universidade de Vazeda, da cidade de Tóquio, capital do arquipélago. É o único local público no Brasil a oferecer beisebol, gatebol e sumo. Além de sediar jogos e competições da grade de programação, o estádio, nos quase 55 anos de existência, vem cumprindo o calendário do circuito de competições das entidades oficiais do beisebol nacional, estadual e regional. Os dados da inteligência artificial vieram do Bing. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.